Bom, muito bom dia, que frio. Cara, dá pra melhorar essa claridade aqui? Não, dá não, né? Bom, são 5h20 da manhã, ainda tá escuro. Bom dia aí. Ontem foi um dia especial, né? Mas hoje vai ser melhor. Pode pular da cama aí, porque daqui a pouco começa o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que vai, oxalá, tornar esse indivíduo desprezível e inelegível. Sim, por oito anos, ele, o Meckertreff, não vai poder disputar nenhuma eleição. Eu sei que é pouco. A gente quer mais, né? Eu, particularmente, quero ele na cadeia. E você, escreve aí nos comentários. Aproveita e curte esse vídeo, se puder compartilhe e se inscreva no canal. Acione aí as notificações pra receber as novidades e participe do nosso financiamento coletivo. A mídia alternativa precisa de você. A gente precisa estar forte aqui nas redes pra enfrentar essa gente obscura, cruel e perigosa. Bora lá? Bom, ontem foi aprovado pelo Senado Federal, Cristiano Zanin, como novo ministro da Suprema Corte. A gadaiada tá raspando o chifre no asfalto aí. Você toma cuidado quando sair na rua hoje, viu? Eles tão tudo batendo com o chifre no que vê pela frente. E nós tá como? Tomando um cafezinho. Com gosto de democracia e reforma agrária. E acordando porque daqui a pouco começa o julgamento que vai ajudar a empurrar o ser mais asqueroso desse país de volta pro esgoto. Lugar de onde ele nunca deveria ter saído, não é mesmo? É. Sabe que oito anos é pouco, né? É, porque o Collor ficou também oito anos e depois foi eleito senador da República, né? Tudo bem que ele aprontou de novo agora e logo, logo vai pra cadeia. Mas pensa só, quem tem oito anos de idade hoje vai poder votar daqui mais oito anos, é? Por isso que a gente tem que estar atentos e cobrando que ele vá, na real, é pra cadeia. Eu duvido que daqui a oito anos ele tenha moral e musculatura eleitoral pra ser eleito. Até porque o governo do Luiz Inácio, esse governo aqui, vai ser melhor que os outros dois que já foram os melhores da história da nossa República. Vocês estão vendo aí, em seis meses o cara já mandou a gasolina pra menos de cinco conto, velho. Já baixou o preço do óleo diesel, da carne, do óleo de cozinha, do botijão de gás. Já teve a volta da distribuição de remédios gratuitos, através do programa Farmácia Popular, a volta do Bolsa Família e logo mais começam a sair obras de infraestrutura. Pode anotar aí, nós vamos voltar ao pleno emprego. Eu não sei se o Luiz Inácio vai ser candidato à reeleição, mas o próximo presidente será ele ou quem ele indicar. Portanto, se o Mecretré estiver vivo e quiser disputar a presidência, o país vai estar com o pleno emprego e com as instituições democráticas muito mais fortalecidas. Posso falar? Tudo isso que a gente está passando vai trazer mais política na cabeça do povão. Sabe por quê? Porque, olha só, nós tivemos, depois da redemocratização, vários governos liberais de direita que só ferraram com o país. Aí o operário, chão de fábrica, ganha a presidência, faz dois governos maravilhosos e não sou eu que estou falando, não. São os números que falam, os dados econômicos e sociais e a memória do povão. Aí ele elegeu a Dilma, que deu sequência na obra dele, ela foi reeleita, aí deram um golpe na mulher, meteram ele na cadeia, a direita voltou a governar o país, só fizeram porcaria, só desgraça. Ele prova que o juiz era parcial, sai da cadeia injusta, ganha as eleições e o país volta a crescer, o povo volta a comer, as empresas voltam a faturar, o pleno emprego forte. Volta. Cara, vai ser fácil comparar. Essa gente aí que se titula de direita não são de direita, essa gente é fascista e acabou para eles. Nós estamos no processo de devolvê-los para o esgoto e assim será. Bom, daqui a pouco eu estou ao vivo no programa a vez pelas minhas redes, às nove da manhã, você, meu convidado, minha convidada, dá um pulinho lá. O programa é ao vivo, dá para a gente trocar uma ideia, ajuda a nós aí, já mete o dedo no like e se puder compartilhe esse vídeo, se inscreva em nossas redes e participe do nosso financiamento coletivo. Beijo, bom dia para vocês, valeu.